Ser você, em essência, talvez quebre as expectativas das outras pessoas. Então, eu quero que você saiba que você não é responsável por atender expectativas de quem quer que seja, somente as suas, e apenas elas. Você precisa se honrar todo dia, colocar você em primeiro lugar na sua vida, e entender que o dono dela é você e mais ninguém. Senão, você vai deixar as pessoas simplesmente decidirem coisas importantes sobre você. Coisas grandes, como a sua profissão, ou até coisas pequenas, mais relevantes, como o jeito que você se veste, o batom que você usa. O que você precisa da validação dos outros? Quem te contou que, para você se sentir seguro e bom, você precisa de outras pessoas? Para elas aprovarem o seu comportamento e as suas atitudes. Por que você tem tanto medo de viver a sua vida? Por que o julgamento dói tanto em você? Olá, bem-vindos mais uma vez. No episódio de hoje, eu vim compartilhar com vocês sobre ser você mesmo. Vai te libertar, vai te fazer mais feliz e vai fazer sentido para você. Porque ser você é fazer sentido. Não tem como você querer ser outra pessoa, querer agradar as outras pessoas. E vai te libertar a um ponto que não importa o tamanho da solidão e as consequências que você vai ter que lidar. Porque o que sempre vai valer a pena é ser você. Que tal se conhecer a ponto de que as opiniões externas tenham menos impacto sobre você? Não se atinja por aquilo que te destrói. Por que você dá tanta atenção para aquilo que está te autodestruindo? Passe o seu tempo se desenvolvendo como pessoa, se criando como ser humano. Vai valer muito mais a pena. Ah, mas as pessoas me julgam. Ah, elas vão falar, elas vão dizer. Elas vão. Se isso é um fato, não mude o que é fato. Não tem como você controlar. Então, controle aquilo que você pode controlar. Siga a sua vida. E eu quero te falar a verdade. E a verdade você sabe que às vezes machuca. Ser você mesmo vai te fazer se sentir sozinho no começo. E talvez para as outras pessoas você seja incompreendido. E sério, não leve isso para o lado negativo da coisa. Porque você está se desenvolvendo. Que você está amadurecendo. Ou até realmente mostrando o seu verdadeiro eu em essência. Você pode até estar mudando externamente. Mas a essência continua a mesma. E talvez isso não faça parte da compreensão das outras pessoas. E nem faz sentido. Porque é sobre você. As coisas são sobre nós. Sobre como a gente enxerga o mundo. Como a gente se transforma. E como a gente ressignifica tudo isso. Para a gente evoluir. E se a gente não for a gente mesmo. Não faz sentido. Não faz sentido a gente se moldar. Para viver uma vida baseada em agradar. Em ter medo dos julgamentos dos outros. Em não viver a nossa vida. Em não tomar os riscos de ser nós mesmos. Até porque talvez eles estejam acostumados com a versão antiga de você. Talvez uma que você era. Ou até uma que você fingia. Então agora que você está sendo você mesmo. Cada vez mais. Talvez isso choque as pessoas. Elas não estejam tão preparadas. Para ver. Ver tudo isso que você é. Mas você resolveu ser você mesmo. Certo? E às vezes dá medo nas outras pessoas. Porque você está se libertando. E outras pessoas podem ver isso como um lado positivo. Para que elas também possam fazer. Mas outras pessoas não. As outras pessoas talvez não entendam mesmo. E falam. Nossa, isso é impossível. Não pode ser. Como assim? Não, isso está errado. Deixe os outros como os outros. Não tem problema nenhum em ser a sua prioridade. Aproveite esse tempo que você tem. Analise a sua vida. O seu dia a dia. O que você faz. O que você deixa de fazer por medo de julgamento. Há tanto tempo você queria fazer tal coisa. Mas você não fez pelos outros. Pelos outros. Você sabe que a gente só tem essa única vida. Com esse corpo. Nesse universo. E você está deixando de viver a sua vida. Pelos outros. Por medo do que os outros vão achar. Não importa o que os outros vão achar. O que importa é você se desenvolver como pessoa. Correr atrás dos seus objetivos. E se fixar na sua essência. Ser quem você é. Fazer os seus gostos. Ser as suas vontades. Então pegue esse tempo e analise mesmo. O que você faz no seu dia a dia. O que você faz nos seus dias. Quem são seus amigos. O que você tanto quer na sua vida. E que você ainda não fez. Está esperando o que? Está perdendo tempo de vida pensando nos outros. Ou está com medo. Só medo. De se arriscar e ser você. Independente de qual seja a resposta. Eu digo para você que não importa. Faça acontecer. Você não nasceu único à toa não. Você nasceu para explodir com a sua essência. Com o teu potencial. Aquilo que você tem para entregar para o mundo. De um jeito que só você sabe fazer. Muitas pessoas são médicas. Mas nem todas são iguais. Muitas pessoas são influencers. Mas nem todos são iguais. Não passam a mesma mensagem. Ou até tipo tem o mesmo nicho. Mas não passam a mesma mensagem. Do mesmo jeito. Porque nós somos únicos. Você veio para esfregar o seu potencial. No universo. Entendeu? Mostrar aquilo que você veio. Aquilo que você veio mostrar. Você tem que ter essa garra. Essa convicção. Essa garra. Essa convicção de que é isso. É ser você que faz a diferença. É ser você que faz a sua vida mudar. É ser você que faz tudo funcionar. É ser você que faz tudo ficar melhor. E ser melhor por você. Em essência. É isso que vai fazer tudo fluir na sua vida. É isso que faz a diferença. Você parar de querer se adequar nos outros. Viver a vida pelos outros. Esperar que. Ah, ele. Mas meu pai tem que me aceitar. Minha mãe. Meus amigos. Eles são tão queridos. Os seus amigos podem ser queridos. Mas você tem que seguir o seu caminho sempre. O seu potencial. É único. De botar fogo. Nesse universo. E fazer o que você quiser. Isso depende também. Só de você. Por isso. Essa é a única expectativa. Que eu peço para você cumprir. Nunca haverá o momento perfeito. Para você viver a sua vida do jeito que você quer. Só haverá um momento de coragem. Coragem. Coragem de ser você. De arcar com as consequências. Porque tem consequências. Você acha que é só rosa? Ser você. Todo mundo vai te amar. Que vai ser maravilhoso. Não. Às vezes o processo na verdade é muito solitário. Mas não queira ser igual a todos. Não queira se encaixar em ambientes que nem te cabem mais. Queira ser você. E não baseie seus ideais. E suas opiniões. Em pessoas que nem são referências para você sobre nada. Simplesmente. Seja na área de saúde. Seja na área profissional. Seja como ela enxerga a própria vida. As pessoas que são referências para você. Você pode analisar. Ver. E olhar. Observar. Prestar atenção sobre como elas agem. O que elas fazem. Talvez adaptar para a sua realidade. Sim. Realmente. Levar em consideração um conselho. Uma palavra. Mas fora isso. Você precisa entender que você está aqui na vida. Para arcar com as consequências. De ser você. Ter responsabilidade sobre a sua vida. Sobre o que você faz. Tomar decisões. Isso vai te tornando cada vez mais autoconfiante também. A gente tem que ter confiança. Em ser a gente mesmo. Porque senão. Você vai se achar inútil. Você não vai se achar relevante. E você é. Do seu jeito. Você não precisa da validação dos outros. Da aprovação dos outros. Você não depende dos outros. E você não precisa da aprovação de ninguém. Para decidir. O que é melhor para a sua vida. E o que te faz feliz. O relevante. É a sua própria jornada. E o amor que você alimenta por si mesmo. Porque. Você está se desconstruindo para os outros. Para se construir para você. Isso. É liberdade. E se até agora. O que eu disse. Fez sentido para você. Deixe o seu like. E se inscreve no canal. Para ter mais episódios como esse. E para quem está ouvindo no Spotify. Te convido a poder ver minha carinha no YouTube. Até a próxima conversa. Tá bom? E se inscreve no canal.